No momento da minha última atualização em setembro de 2021, não tenho informações específicas sobre uma pessoa chamada MC Naninha da Vila Kennedy, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Como modelo de linguagem de inteligência artificial, meu conhecimento é limitado às informações disponíveis até essa data, e posso não estar ciente de eventos ou indivíduos que ganharam popularidade ou fama após essa data. No entanto, com base na descrição fornecida, parece que MC Naninha é uma pessoa talentosa e extrovertida, que se tornou conhecida nas plataformas de mídia social devido ao seu sucesso musical Império Bronze e seu bordão trabalho lindo, bebê. Se dedica, fez curso e agora dá aula. Ela conquistou um número significativo de seguidores, e se tornou uma das novas vozes do gênero musical Funk CMC Naninha, ganhou fama e reconhecimento após a minha última atualização, não tenho informações específicas sobre suas realizações ou desenvolvimentos pós 2021. Para obter informações mais recentes e precisas, recomendo verificar fontes mais recentes, como artigos de notícias, perfis de mídia social ou internet. Obrigado por assistir!